É isso aí, já vamos entrar logo no assunto, sem delongas, vamos falar com ele. Primeiramente, desejando boa tarde. Romero, seja bem-vindo. Boa tarde. Agradeço aqui mais uma vez a oportunidade de estar com vocês aqui no Movimento Jovem. Prazer imenso poder recebê-lo aqui mais uma vez, onde eu tenho a certeza que você vai trazer uma gama de informações aqui sobre esse assunto tão interessante, principalmente para o momento atual, porque tem muitas pessoas que estão aí possessa de ciúme. Entendendo um pouquinho melhor sobre o ciúme, já logo de início, por que as pessoas sentem ciúmes? É, Marcio, a gente precisa entender assim, que ciúme é um sentimento comum, né? É normal a gente sentir ciúme, né? Todo mundo, em algum momento, já sentiu ciúme. O que acontece? O ciúme nada mais é do que o medo de você perder algo, algo que é muito caro a você, né? Algo que é muito importante. Então, quando a gente se sente ameaça de perder isso, a gente acaba sentindo um ciúme, né? E pode acontecer, pode ser ciúme de amigo, pode ser um ciúme em um relacionamento, pode ser um ciúme no trabalho, de um colega de trabalho, enfim. Toda vez que a gente se sente ameaçado, medo de perder algo, esse sentimento pode vir à tona. E eu acho até que seria mais importante a gente focar hoje aqui na questão do ciúme relacional, né? Que eu acho que é o que chama mais atenção e por quê? Porque é um sentimento que, se a gente não tomar cuidado, né? Leva algumas pessoas a cometerem assassinatos, por exemplo, crimes passionais por conta do ciúme, ou suicídios, né? E ele também, por conta desse sentimento, as pessoas acabam também estabelecendo uma relação abusiva, né? Não vou dizer que toda relação abusiva é cometida por ciumento, mas todo ciumento acaba estabelecendo uma relação abusiva. Por isso que ele é um sentimento tão importante da gente entender, conversar sobre ele, pra poder esclarecer aí o pessoal de casa, né? Tirar a dúvida do pessoal, que possam aí, ou estar sofrendo nessa relação, ou porque é ciumento, ou porque tem um parceiro ou parceira que é ciumento, né? Então a gente vai poder tirar essa dúvida aí do pessoal. Muito bom, interessante, né Carol? Sim, sim. E na sua análise, esse sentir ciúme é algo natural que todas as pessoas têm? Ou se a pessoa não tem ciúme é porque ela não existe esse interesse que você falou, esse medo de perder algo? Assim, todo mundo tem ciúmes, né? Como eu falei, o ciúmes, ele é um sentimento muito verdadeiro, né? A gente pode fingir a reação dos ciúmes, mas fingir sentir ciúmes não tem como, né? Interessante. Não tem como, porque ele é um sentimento muito honesto. Quando a gente gosta, né? Vamos colocar no relacional, gosta de alguém, né? E você sente uma ameaça, né? Você sente ameaçado por perder essa pessoa, é natural a pessoa sentir ciúmes. É que o que acontece, algumas pessoas, Carol, elas não agem em cima do sentimento de ciúmes. É que a gente está acostumado a entender a pessoa que sente ciúmes como aquela que age em cima do ciúmes. É, uma coisa negativa, totalmente negativa. Isso, exatamente. Aquela pessoa controladora, aquela pessoa que, enfim, que quer saber onde o outro está, quer controlar a vida do outro, né? Então, a gente chama essa pessoa de ciumenta. Mas todo mundo, de uma certa forma, sente ciúmes, o que acontece é que algumas pessoas agem em cima do ciúmes e outras pessoas conseguem lidar bem com isso, né? Então, e o que é importante também destacar, né? Que o ciúme, ele é um sentimento que ele nasce da incerteza, da dúvida. O solo fértil, né, do ciúme é a incerteza, é a dúvida. Quando você tem, por exemplo, quando a pessoa descobre, sei lá, uma traição, já não é mais ciúme. Já é raiva, já é frustração, já é outra coisa. O ciúme, para ser ciúme, a pessoa tem que conviver com a dúvida, né? Com a incerteza. Toda vez que, assim, é aquela coisa onde as fantasias da pessoa entram. Aquele, será que fulano está mesmo no trabalho? Falou que está no trabalho. Meu namorado falou que está no trabalho. Mas será que ele está mesmo? Será que isso tem a ver um pouco com a pessoa ou o problema é estar em mim mesmo? Na insegurança, né? É, exatamente. É na insegurança. O problema está na pessoa que é ciumenta, vamos dizer assim. E é interessante, eu vou contar uma coisa para vocês, vocês vão achar engraçado. O ciúmes, ele é um sentimento que nos protege. A gente não ouve falar disso, né? A gente não vai ouvir falar disso. É, primeira vez que eu ouço isso. Ouve falar de algo negativo. Mas o ciúme, ele é um sentimento que nos protege. E ele nos protege de algo que é mais sensível a nós. Eu posso trazer aqui uma ilustração, duas ilustrações para vocês, para vocês entenderem como funciona a gente. Certo. Vamos imaginar um menino que tem ali sete, oito anos de idade, super apegado na mãe e que em determinado momento essa mãe, ela larga o marido, larga o filho para morar com outro homem. Para aquele menino, vai ficar aquele, vamos chamar, eu estou tentando reduzir aqui para ficar bem de idade. Vai ficar aqui o trauma do abandono. Ele vai ser assim, aquela mãe que ele tanto amava, que ele convivia o tempo todo junto, de repente ela, puxa, foi morar com outra pessoa, foi morar com outro cara e deixou ele o pai. Então ele sofreu ali um primeiro abandono, de alguém que ele amou muito. Então vai ficar registrado nele esse medo de ser abandonado novamente. O que que acontece? Quando ele, sei lá, começa a viver as suas primeiras relações afetivas, ali na adolescência, adulto jovem, tem a primeira namorada, aquele que se apaixona, é natural que aquele apego, aquele investimento afetivo que ele coloca no outro, na namorada ali, é natural que venha o medo de perder. E pode vir na memória dele esse medo do abandono. Então o que que acontece? O ciúme, de uma maneira absolutamente, vamos dizer assim, desajeitada, contextual, mas o ciúme vem proteger ele desse medo primeiro que é de abandono. Entendeu? Então ele manifesta o ciúme, e pode ser, por exemplo, um dos caminhos, uma das formas de manifestar um ciúme mais agressivo, ou seja, de brigar com ela, com quem que você estava, quem que é aquele amigo meu que você estava falando, ele pode ficar mais agressivo, mas essa agressividade dele é o medo de ser abandonado novamente. Então o ciúme está protegendo ele, inconscientemente, do abandono. Só que o que que acaba acontecendo? A pessoa que convive, ou seja, a namorada dessa pessoa ciumenta, acaba não aguentando. E o que que ela acaba fazendo? Ela deixa ele, reforçando aquele primeiro sentimento de abandono. Ou seja, foi abandonado uma, foi abandonado duas. E isso tende a se repetir. Por isso que é importante as pessoas buscarem ajuda, buscarem tratamento, entender, né, da onde que vem aquele sentimento, né, da onde que vem o ciúme dele, para ele poder melhorar nesse aspecto. Porque pelo que o senhor já estava explicando aqui pra gente, o problema grande não é a questão de ter o ciúme ali em si, né, mas quando ele ultrapassa a linha limite, né, quando ele vira algo a mais, fica uma coisa excessiva e descontrolada. Aí está o problema, ainda mais com uma coisa do passado. Isso, uma coisa do passado, então, pra tirar... Existe o ciúme excessivo. Então, porque a pessoa, ela sofre com isso, né, é um sofrimento, você... Porque o que acontece? A fantasia, as nossas fantasias, elas tomam conta, né, e quando elas começam a agir, nem sempre só com a racionalidade a gente consegue lidar. Então, ela sofre com aquilo, né. Foi lá, vamos ilustrar uma outra situação aqui. Imagina um rapaz que foi almoçar com uma colega de trabalho e a esposa dele é ciumenta, né. Certo. Os dois vão sofrer com aquela situação. Porque, por exemplo, se ela liga no telefone dele e por algum motivo, né, ele está almoçando com uma colega de trabalho ali pra discutir uma reunião, ele sabe que se ele atendeu ao telefone e ouvia a voz de uma mulher, enfim, o negócio vai ficar feio pra ele lá em casa. O chicote estrala. O chicote estrala. Aí, o que que ele acaba fazendo? Ou ele não atende o telefone, né, não vai atender o telefone. Ixi, minha mulher, ih, cara, sabe, ele vai, não vai atender. Só que do outro lado, não está atendendo o telefone por quê? Que coisa, hein? Está com alguém. Ele foi almoçar com alguém. Sabe, e a pessoa fica sofrendo naquele delírio. Quem será que é? É aquela fulana do trabalho, não sei o quê. E a pessoa vai alimentando, né, aquela fantasia de traição, de que o namorado está com outra pessoa e ela está sofrendo ali. O ciúme, ele é muito parecido com o toque, por exemplo. Eu vou explicar. Por exemplo, a pessoa que tem toque, vamos imaginar um sintoma. Ela tem que conferir se a porta está trancada. Ela vai conferindo se a porta está trancada. O ciúme é muito parecido, porque ele fica naquela sensação de que será que aconteceu? Ele precisa de conferir. O que é o conferir? Às vezes, se dá no controle. Ele liga, ele precisa saber. Será que ela está no trabalho mesmo? Que coisa. Começa a investigar. Começa a investigar. Como o toque, ele precisa ir lá e conferir que a porta está trancada. E às vezes mesmo ele conferindo, depois ele vai lá e retorna novamente. Exatamente. E isso acontece. O ciúme é muito parecido. Porque às vezes, mesmo conferindo, às vezes ligou, atendeu. Ah, mas será mesmo? Puxa, mas se ele estiver em outro lugar, ele falou. Continua sofrendo. Que coisa. É, não faz bem. É por isso que ele é muito perigoso, né? Porque a pessoa sofre dependendo do tamanho do delírio que essa pessoa, vamos dizer assim, estabelecer em cima desse ciúme. Falei, num ato impensável, ele pode fazer uma bobagem. Quando o ciúme é do passado, né? O que a pessoa não conseguiu resolver. Ela vai se envolver num relacionamento hoje atual e isso vai atrapalhar, com certeza. Muito. E o que fazer nesse caso? Então, o ciúme do passado, ele é mais comum em homens, inclusive. Os homens que têm a tendência de ter ciúmes dos ex-namorados, né? Coisa, hein? Da namorada. Enfim. Não que a mulher não tenha também, enfim. Mas é um pouco mais comum em homens. O que que acontece? A pessoa entra numa fantasia de achar, principalmente de comparação, principalmente quando ele não conhece os ex-namorados, né? Isso é importante. Lembra que eu falei da dúvida, da incerteza, assim? Quando ele não conhece, principalmente. Ele fica imaginando que aquela pessoa que ele tanto ama, aquele desejo de exclusividade que ele tem, aquela pessoa que ele tanto aprecia, ele fica imaginando, nossa, será que com o ex dela, ela gostava mais? Será que ela, sei lá, era mais feliz com ele? Será que ele era melhor do que eu? Ele começa a entrar nessas fantasias, né? Porque o que que ele projeta? Ele projeta que ela vivia coisas com um ex melhor do que ele. Ou seja, ela acha que aquele ex, aquele ex dela é melhor do que ele numa série de coisas. Então, assim, eles saem pra jantar e às vezes vai... Ele pergunta, você já veio aqui com seu ex-namorado? Que coisa, né? Ele não consegue curtir aquela relação momentânea. Porque ele tá o tempo todo comparando com o ideal. E é interessante que esse ex, né? Na verdade, nada mais é do que uma projeção idealizada, né? Assim, é o contrário. Ele tem as inseguranças dele, então ele projeta o contrário dessas inseguranças, ou seja, cria uma idealização de um homem perfeito e cola na imagem do ex. Então, ele acha que aquele ex é o cara perfeito e ele é inferior. E fica competindo com o ex. É infernal, né? Perdão da expressão, mas é muito difícil a pessoa conseguir se relacionar comparando com o passado, né? E é difícil, né? Pra quem tem essa dificuldade, porque o alívio imediato tá na afirmação do outro. Ou seja, o que é a afirmação do outro? É ela dizer pra ele, não, não, meu ex era aquilo, você que é o melhor pra mim. E ele precisa o tempo todo se autoafirma... Eu vi isso, ele precisa de essa autoafirmação. Mas que é algo motivacional, né? O que enche o saco também, né? Porque cada relação, ela tem a sua história. Cada relação tem a sua história. Tem aquilo que é bom numa relação presente, tem aquilo que foi bom numa relação passada, né? Não tem como ser o melhor em tudo, o mais legal em tudo. A gente precisa aprender a respeitar isso. E, Homero, falando de pessoas que estão namorando, né, ou que são noivos e tal, tem como um ciúme, até que ok, evoluir pra esse tipo de ciúme que nós estamos comentando aqui, né? Intensivo, possessivo, chato, que é difícil de conviver. Se sim, o que a pessoa pode já ficar alerta pra que isso não aconteça? Olha, tem como evoluir? Tem como evoluir. Mas aí eu vou dar uma fugidinha aqui, né? Algumas pessoas não sabem muito bem o que querem. Ah, eu sou. Né? É aí que tá o ponto. As pessoas entram, às vezes, num relacionamento porque querem se relacionar, mas não sabem muito bem o que é isso, o que é um compromisso, né? Porque não tem jeito. Quando você estabelece uma relação séria de compromisso afetivo com alguém, você faz algumas renúncias, né? Se você resolveu casar, você vai fazer uma renúncia de uma vida de solteiro. Isso é natural, né? Toda escolha que a gente faz na vida implica em algumas perdas. Só que algumas pessoas, talvez por não estarem preparadas pra esse compromisso, elas não querem abandonar totalmente, vamos dizer assim, aquela vida de solteiro, né? Ela quer viver uma vida de casado tendo uma vida de solteiro. E aí, é assim, lembra que eu falei, né? O ciúme, ele nasce da incerteza e da dúvida. Então, aquela pessoa que não sabe o que quer, o que ela tá comunicando pro outro? A incerteza e a dúvida. Eu não sei se ela tá nesse casamento, porque eu tô tendo vida de solteiro, então ela tá passando isso pro outro. Então, aí sim, esse sentimento, né, de ciúme, ele pode crescer. Principalmente se o outro tiver comportamentos, vamos dizer assim, que dê margem pra essas dúvidas. Engraçado que a gente nunca vê um ciumento, né, se envolver com outro ciumento, né? Super ciumento, né? Super ciumento, né? Porque senão eles iam se dar bem, né? Não, não, até tem, Márcio. Até tem... Sério? Tem, tem relações de dois ciumentos. Rapaz, com o chinelo voando. Eu já vi tudo, não vi nada ainda. Não, tem. E eu vou dizer pra você, não é raro, né, você encontrar dois ciumentos se relacionando. Não precisa dizer que não dura, né? Não dura muito tempo. Porque alguém acaba, vamos dizer, fazendo muito mal ao outro, né? E às vezes até com agressão física, inclusive, né? Porque dois ciumentos, imagina dois ciumentos. Mas o que que acontece, né? Quando esses dois ciumentos, eles se encontram, uma relação, vamos dizer, sustentada nos ciumes. Em geral, uma relação sustentada nos ciumes é uma relação muito apimentada do ponto de vista sexual. A intensidade física, ela é muito alta. Ela não tem segurança, né? Não é uma relação que passa segurança emocional. Mas em termos de química, física, né? Ela é muito alta. De muitas brigas também. Isso é importante. É aquela coisa de briga, mas brigas mesmo. Aquelas de gasto energia, depois eles se reconciliam, muitas vezes, no sexo. É tanto a necessidade do outro, né? Que os ciumes levam a essa coisa do controle, da pós. Uma dependência emocional, né? Muito alta. Muito alta. É tanta necessidade do outro que tudo acaba sendo muito intenso. Né? Então tem esse tipo de relação, mas sempre acaba mal. Por que que acontece? Pegando como exemplo. Algumas pessoas, vamos pensar assim, Lembra do que eu falei que os ciumes, ele é uma proteção? Né? Um sentimento de proteção. Mas se um desses ciumentos, ele tem medo, né? O que é sensível para ele a ser enganado, muitas vezes, né? Para ele não se sentir enganado, ele trai antes. Se ele achar que o parceiro, que a parceira está traindo, né? Enfim, fantasia ali, nossa, deve estar me traindo, deve estar me traindo. Ou seja, então o que que ele faz? Bom, eu não vou ser enganado, eu não vou ser feito de trouxa. Né? Porque isso é caro para ele ser enganado. Então o que ele faz? Ele acaba traindo antes, né? Para se me trair, eu já trai também, então zero a zero. Isso às vezes tudo sozinho, às vezes o outro não fez nada, mas... Mexe com a cabeça, né? Uma coisa que mexe com a cabeça. Exatamente, mexe com o que você gosta da pessoa. Você falou sobre proteção, né? Recebi até uma mensagem anônima aqui. Vamos ver se isso é uma proteção. A pessoa diz assim, ó, minha ex tem ciúmes e faz perfil fake para me curiar. Stalk. E adiciona todas as minhas amigas, né? Tem que ser amiga mesmo, né? Do meu face. O que fazer? Ele, bom, uma sugestão bem direta e óbvia é sugerir a ela um tratamento. Porque ela vai precisar se cuidar. Que coisa. Porque o que acontece? Em geral, nesses casos, o que acaba acontecendo? Esse rapaz, o que ele vai fazer? Para aliviar, vamos dizer, a angústia dela, ele vai acabar cedendo. Então ela vai pedir a senha do Instagram e vai dar a senha do Instagram. Ela vai pedir a senha do e-mail. Exatamente. Porque o que acontece? No ciumento, ele tem um alívio quando ele checa. Estou com ciúmes de ter alguém ali no, sei lá, eu acho que está recebendo algum e-mail de alguém. Então ele fica naquela angústia ali, ele está sofrendo. Só que quando ele checa, quando ele pega e abre o e-mail e vê que não tem nada, ele alivia. Liberação de dopamina ali. Tem uma questão que, então ela vai se repetindo. E para a pessoa que está sofrendo com isso, ele tem um alívio em que momento? Quando a pressão está grande, ela enchendo o saco, brigando com ele e tal. Então, para ter paz, está aqui a senha. Olha aqui, não tem nada. Alívio também. Então um vai alimentando a situação do outro. E o que acaba acontecendo é que esse rapaz vai perder a liberdade dele. Uma hora ele vai encher os pacová e aí o negócio vai ficar complicado. Verdade. Não, e esse cenário que liga a internet, infelizmente, hoje é muito comum, né? As pessoas sentem ciúmes. Ah, porque o fulano recebeu tantas curtidas na foto. Exato. O fulano conhece todo mundo. Ninguém mais pode curtir fotos de ninguém. E aí entra numa discussão. Na sua análise, com certeza já deve também ter conversado com casais, com pessoas que passam, né? Ou passaram uma situação parecida, que ficava incomodada até com as curtidas. Qual é o ideal? Que posicionamento, o que eles devem fazer para que esse tipo de coisa não atrapalhe mais o relacionamento deles? Bom, olha, a melhor maneira de lidar com essa situação, vamos colocar duas formas, mas pensando num casal. Diálogo. Diálogo é a ferramenta fundamental para o relacionamento. Talvez, o mais importante dela. O casal, ele precisa ter o hábito de dialogarem, de conversarem, de exporem, né? Não tem problema sentir ciúmes. Assim, eu falei, é natural. Quando você se sente ameaçado, tem medo de perder, é natural você sentir ciúmes. Não tem problema sentir ciúmes. É que a gente não pode reagir em cima dele. Esse é o cuidado que você tem que ter. Então, qual que é uma das formas? Por que o casal não pode conversar sobre isso? Entendeu? Olhar no olho e falar, olha, putz, eu estou com ciúme daquela tua colega de trabalho. Não sei porquê, sabe? Você é sincero, né? É, enfim. E dar oportunidade do outro, falar, não, é minha amiga, não sei o que, você pode conhecer. Porque quando você conversa, quando você dialoga, quando você olha no olho, né? Quando você traz para a realidade, você diminui as fantasias. E se tem essa cultura de diálogo, um vai podendo passar confiança para o outro a todo momento. Então, pensando em casal, o mais importante é o diálogo. Poder conversar a respeito disso. Agora, o que que acontece? É isso que eu falei que são duas formas. Tem situações em que mesmo a pessoa tentando conversar e explicar, para o ciumento, esse ciumento mais patológico, às vezes não funciona. Não funciona. Então, ele tem que procurar tratamento, ele tem que procurar ajuda. Ele nem entende que é uma doença, né? Exato. Não, então, aí que está. Muitas vezes ele não percebe que aquilo ali é um problema dele. Ele acha que o problema é do outro. Que coisa. Não, mas é você que tem... Para que você precisa postar isso aqui no Instagram? Qual é a necessidade disso? O problema é do outro, entendeu? O que está posto ali, não dele que está inseguro, né? E que, na verdade, não é. A pessoa tem que olhar para dentro de si. É sensível, eu sempre digo isso. A gente tem que aprender com os nossos sentimentos e com as nossas emoções. Eles sempre dizem muito a respeito de nós. Quando a gente faz a seguinte pergunta, por que que eu estou sentindo isso dessa forma? Uma pergunta simples, mas te remete a olhar para dentro e buscar respostas em você mesmo. Faz uma alta análise também, né? Exatamente. Muito bom. Muito bom. Olha, Romero, quero te agradecer, porque passou muito rápido. Já? Rapaz. Muito rápido, muito rápido. Mas as postes são abertas. Opa. Sempre que tem assuntos interessantes aí, que eu tenho a certeza que abriu muito entendimento a essas pessoas. Estamos acompanhando os nossos telespectadores. Principalmente agora, o finalzinho também foi... Fechou com chave de ouro. Legal. Eu gostaria de você passar os seus contatos, para quem quiser entrar em contato contigo, para até pedir ajuda, né? Procurar você sendo profissional da área. Por qual meio essa pessoa pode te contatar? Bom, a pessoa pode nos contatar pelo site, né? www.consultoriobelavista.com.br Pode seguir a gente lá no Instagram, né? Que é arroba psicólogosbelavista. Inclusive, a cada 15 dias a gente faz lives psicoeducativas, onde as pessoas vão poder aprender bastante sobre isso. E pelo telefone, né? 9806-6437, que é meu WhatsApp. E o telefone fixo é o 4052-4005. Maravilha, hein? Então, ela pode procurar a gente lá. Muito obrigado. E até a próxima. Eu que agradeço. Valeu, forte abraço. Galera, olha, a gente vai para o rápido intervalo. Daqui a pouco estaremos de volta. Eu já vou voltar para a sede novamente. Vou me trocar lá, porque daqui a pouco vou abrir o culto Show da Fé. Você vai ficar com a Carol aqui. Ela vai conduzir aqui, como sempre. Ela tem cozido muito bem, para a glória de Deus. E daqui a pouco nós voltamos. Sábado que vem estaremos aqui neste mesmo canal, no mesmo horário, em nome de Jesus. Valeu, Deus abençoe. Até mais.